fala turma e aí bom dia boa tarde boa noite para todo mundo aí que tá chegando aqui pessoal no canal criações nordestina galera hoje vou fazer para vocês um vídeo bacana mostrando a vocês aqui a ração que a gente usa para os pintinhos que essa ração que vocês estão vendo aí no saco pessoal olha só é isso aqui ele vem com 5 kg é uma ração que já tem várias coisas neles de remédio para eles e os pintinhos eles desenvolvem uma facilidade uma qualidade pessoal tão boa que eles vão até os 25 30 dias é todos saudáveis sem pegar nada porque porque essa ração ela já ela já contém remédio zinho para eles vários nutrientes entendeu pessoal é uma ração que ela é carinha pessoal tá aqui ó eu paguei 27 reais nela mas eu indico a você essa ração pré-forte essa ração que é uma ração muito boa para suas aves a gente usa aqui e graças a deus nossos pintinhos aqui eles crescem mais com qualidade desenvolvem muito bem galera viu eu vou tá botando até aqui uma ela é assim pessoal ela é granulada galera ó tá vendo pessoal ela é granulada zinha olha como é até abrir aqui ó e eu vou botar para ele um pouquinho e vejam só um pintinho que eu tô com ele aqui que eu tô dando essa ração pré-forte e olha que maravilha ele olha aqui ele tava na minha mão esse aqui é um pintinhos da raça sertaneja balão o mil flores galera olha que maravilhoso ele bem mansinho tá vendo pessoal aí eu digo a vocês aí que tem uma pequena criaçãozinha ou grande mesmo vocês darem essa ração pré-forte viu galera aqui atrás dela tem várias coisas aqui ó indicando ó olha só tanto de coisa que tem nela tá vendo galera aí eu botei esse meu pintinho aqui para vocês ver a qualidade dele a lindeza que ele tá ó com essa ração pré-forte tá vendo pessoal a lindeza que tá ele ó é maravilhoso demais turma é tudo moda essa ração pessoal pré-forte tá vendo como deixa o pintinho de ouvido galera galera olha olha a grossura da canela desse pintinho da raça sertaneja balão olha só que coisa linda coloração dele já tá dizendo tudo né turma que é um mil flores né olha só que lindeza e aí galera eu indico para vocês essa ração maravilhosa viu vocês que cuida aí que tem pintinhos que gostam de cuidar é às vezes antigamente eu pensava assim galera eu vou comprar uma ração mais barata porque isso é mais em conta mas é muito melhor você comprar essa ração mais mais cara porque porque a ração mais barata pessoal ela os pintinhos comem pessoal mas ele não desenvolve tão bem como essa ração pré-forte viu tomar e veja só como é como esse pintinho desenvolveu graças a deus tá vendo a vez tem pintinho que fica com as a riada é com peito seco isso aí é falta de nutrientes pessoal que não tem na ração e essa e essa pré forte ela tem todos esses nutrientes que a ave precisa que a ave qualquer tipo de água precisa desses nutrientes e qualquer tipo de água você pode botar viu sendo galinhas olha só a gente pessoal olha que lindeza ele que tá aí eu tava pensando aqui eu digo vou fazer um vídeo dessa ração pré-forte porque muita gente me pergunta aqui galera netinho qual é qual é a ração que você usa para os seus pintinhos novinho aí sempre eu falo pessoal uma fala no whatsapp aqui galera eu uso a ração pré-forte aí muita gente não sabe como é a embalagem não sabe como ela é aí agora eu tô fazendo um vídeo aqui bacana para vocês ver a embalagem da ração e a qualidade do pintinho que ele tá desenvolvendo aqui com essa ração viu turma o bom é a gente mostrar na prática né galera o que que a ração faz como ela deixa os pintinhos bem saudável tá vendo galera lindo com toda a saúde esse pintinho aqui pessoal daqui uns dia ele completa um mês aí eu voltar já já não vou botar mais ela essa essa ração pré-forte só até o mês eu tô não mas olha que maravilha de pintinho gsb tá botando a foto do pai dele aqui pessoal aqui em cima que assim tá na foto do pai dele viu e da mãe dele para vocês verem mas olha que belezura bem mansinho aqui perto de mim ó daqui vai ser um nosso reprodutor e até o menino que tinha palavra para comprar ele mas só que é houve umas coisas lá que aconteceu uns imprevistos aí ele não comprou ele aí foi ficando aqui foi ficando aqui é agora a gente toma com ele eu pessoal a gente ficamos com ele para nós botar aqui no criatório né quando ele tiver um frango um galo já ele já vai servir aqui para nossas galinhas sertaneja balão né olha que lindeza isso vai ficar maravilha demais já tá um maravilhoso já já tá maravilhoso imagina quando ele se tornar um galo mesmo aí galera vocês se vocês quiser deixar aí um nome pra ele que eu não escolhi ainda um nome pra ele depois vocês deixar aí nos comentários o nome que combina com a coloração dele com o porte dele ó olha olha que lindo olha que mil flores maravilhoso pessoal tá vendo galera que lindo aí galera super indico essa ração para vocês viu vocês usem aí essa pré-forte viu sempre botem para eles comer também um pouquinho de areia um pouquinho de areia galera viu o botelho no lugar arejado porque a ave elas precisam também de comer areia viu que é para moela dela para moela porque a moela pessoal elas só trabalham a moela de galinha só trabalham com a terra porque tem que ter a terra que é para tipo ela digerir a comida bem na moela entendeu eu não entendo muito nesse negócio de moela não mas é pelo que eu fico sabendo por aí pelo que eu sei que a minha mãe disse disse né e que ela cria mais tempo do que eu é galinha tem que comer terra viu que resenha né que coisa né engraçada comer terra e esse daqui eu sempre boto a pré-forte sempre boto uma vasilha de areia ou ele agora ele agora está se criando aqui atrás de casa eu solto ele fica ele como a pré-forte come a areia come o matinho verde né galera e vejam só como ele está saudável aqui ó esse pintinho é muito lindo galera ó bem mansinho ó come aí perfeição né galera galera um maravilhoso domingo para vocês aí que Deus abençoe cada um de vocês deixe um like aí para fortalecer meu canal para o youtube divulgar eles para mais pessoa que está precisando desse vídeo dessa dica que é dessa ração que a gente usa aqui viu e que Deus abençoe todos vocês fiquem todos na paz de Deus fiquem aí com essa belezurinha aqui ó se produzir aqui parece que vai para uma festa valeu turma essa foi mais uma dica de ouro uma dica pequena mais uma dica que vocês precisam aí valeu turma fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser do canal criações nordestina um abraço do neto aqui viu turma falou galera fiquem todos na paz do Senhor